A direção da Casa do Idoso São Vicente de Paulo oferece café da manhã para a nossa equipe e agradece o apoio e ajuda desses mais de 20 anos. Vamos ver a nossa visita? A direção da Casa do Idoso 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 Que você é um parceiro, você é amigo, você traz alegria, você traz uma palavra de conforto para nós, as idosas. Então, o Vaz é uma pessoa que sempre está ao nosso lado, nunca abandonou a gente. E ele ajuda várias pessoas, uma pessoa de coração bom, uma pessoa assim, amigo. E quer dizer assim, há mais de 20 anos, ele está aqui conosco, nos ajuda. Então, Vaz, parabéns, obrigado, nós estamos muito orgulhosos de ser seu amigo. Então, seja abraçado, seja amado, por todos nós da Casa do Idoso Salmo Centipado. E aí E aí Amém. 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 Muito obrigado, João, você que está à frente hoje da Casa do Idoso Alessio de Paulo. Muito obrigado a todos os funcionários, muito obrigado por esse carinho aí dos meus filhos, das minhas crianças, esses idosos maravilhosos que sempre me recebem com muito carinho, viu?